A gente podia correr pra cá? 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 Tô com a cara toda amassada de sono Porque passamos a noite aqui acampado Eu nunca tinha acampado Passado a noite numa barraca Com um colchão inflável É uma experiência única assim Não é muito boa não Mas vale a pena pelo lugar Você acorda num ambiente Totalmente tranquilo Numa natureza Foi pra Pra dormir a gente Escutou o barulho da Cachoeirinha ali embaixo Muito bom E agora eu vou mostrar pra vocês aqui de manhã As outras partes aqui da Prainha do Scott Que eu não mostrei no vídeo passado Vamos ver E aqui tem a A plaquinha da entrada A entrada aqui O pessoal cobra 10 por pessoa Proibida Entrada com garrafas Proibido som alto Não Não Nós responsabilizamos Por quaisquer acidentes Essa aqui é A Entrada Por essa estrada que a gente chega Chega dali E vem descendo Ela desce até na água Essa estrada aqui Aqui tem um campinho de futebol Pra jogar um fute Aqui é os banheiros Que tem dois Pra Pra mulheres E um pra homem Não precisa ir na Na moita Não precisa ir na moita Fazer As necessidades Agora É sete horas Da manhã Temos essa vista Muito Muito linda Dos campos Dava pra Ficar aqui por cima Também Quem não quer Descer lá pra baixo Nessa parte Coberta Se caso chover Tem as partes Que são cobertas Também Pra Se esconder Aqui pra cima Tem mais Mais mesa Mais churrasqueira Também Vem descendo Vem descendo de carro Aqui Já vê que tem um bar Um barzinho Ontem de noite A gente já tava Dando uma brincada Aqui Tem uma mesa De sinuca Ali dentro O pessoal joga um baralho Aqui nas mesas Ali ó Tem sorvete E picolé E aqui a gente desceu Também de carro Foi colocado Os carros Ali na água O pessoal joga um baralho